Estamos no CETREV, onde acontece, então, a troca de sementes criolas e também de flores. De acordo com informações da organização desse evento, pelo menos mais de 100 pessoas estiveram participando. Cirlei Verg, uma das coordenadoras também desse projeto, nos fala um pouquinho sobre este importante dia para os produtores e também para os guardiões de sementes. Cirlei, conta para nós um pouquinho, hoje, mais um encontro acontecendo mais uma vez em Videira. Organizar um encontro de troca de sementes criolas e flores para nós da Ipagre é um verdadeiro presente. É porque, através desse encontro, a gente consegue encontrar, receber, acolher aqui no seu treinamento, pessoas que são guardiões de sementes, pessoas que desejam conhecer um pouquinho mais da arte de ser um guardião de sementes, da responsabilidade de ser um guardião de sementes para quê? Para serem também responsáveis por uma cultura alimentar de qualidade e de futuro. Então, para nós da Ipagre, ter essas pessoas aqui é uma grande honra. Ter as coisas muito belas em nossas casas, nós vamos ter um momento de falas sobre as flores e a importância delas para completar a vida em família, para melhorar a qualidade de vida das nossas propriedades com o embelezamento externo, mas certamente também do coração e da alma. Deixa a vida mais colorida com flores. Gregory, palestrante também de hoje, o que significa hoje estar mostrando um pouquinho mais e também passando mais conhecimento para as pessoas que estão presentes no dia de hoje? Bom dia a todos. É uma responsabilidade muito grande se trabalhar com a produção de sementes crioulas e ser um guardião de sementes no nosso momento atual. E a nossa responsabilidade, enquanto profissionais da área agronômica, é capacitar as pessoas, capacitar as famílias com informações relevantes sobre a conservação, a multiplicação e a permanência das famílias no campo. Então se trabalhar com sementes crioulas é um legado que nós temos e principalmente a gente resgatar e conhecer essa nossa agrobiodiversidade é fundamental para a manutenção da nossa saúde enquanto sociedade humana e também a nossa reconexão com o maior, com o divino. Então trabalhar com sementes crioulas é um privilégio muito grande e se ter a presença de diversos guardiões de sementes, guardiões e guardiãs, isso fortalece muito, dá muita motivação para seguir trabalhando com mais seriedade e poder disseminar informações tão relevantes para a nossa agricultura. Nós estamos aqui com a Ábia que veio da cidade de Lebon Regis também para esse encontro de troca de sementes, de flores e frutos. O que significa hoje participar desse evento que é a primeira vez, como é que é? Não, já é a quinta vez que eu venho, né, que eles vão estar aqui. Para mim é motivo de grande alegria, né, a gente participar, se encontrar com bastante amigo. Aonde nós conseguimos também muita semente que eu não tinha mais, né, sempre planto desde o tempo dos meus avós, nós temos a semente, né, de milho, crioulo, o arroz, o feijão, tudo assim, é, já plantando e colhendo, né, e daí guardando para o próximo ano a gente plantar e conseguir para mais amigo também. Já está passando para a geração, para a geração isso daí ou não? Já está. Dê avós para os meus pais, dê agora para mim, né, que sou a filha, dê até mais a minha mana, que está junto comigo também, estão aqui, e mais os meus filhos. Já aí os meus netos já também já estão levando, assim. Já estão preparando eles? Já. Eu tenho um neto que já se formou agora também para técnico agrícola, ele se formou em técnico agrícola agora também, e também já está pegando o mesmo ritmo dos avós. Não podemos deixar morrer essa geração aí. Não, não, né, nós temos que levar para frente, né, não adianta que mais tarde, o tempo dos meus avós, ele dizia para nós assim, ó, se você deixar morrer o tempo do nosso milho, o feijão, que é o nosso antigo, mais tarde nós não vamos ter. Vamos ter que sempre estar ali plantando, colhendo, guardando, o que tem de vizinho lá nosso que vem pegar a semente lá em casa. As pessoas que estão nos assistindo hoje, de você ter a semente e preservar isso. Se você ainda não pegou essa semente, que você ainda não tem, não está guardando, continue guardando. Venha na CETREV, venha aqui, faça o encontro junto conosco aqui, né, e leve a semente e continue guardar. E agradeço a todos que vêm aqui, agradeço a Clarice, agradeço a você, né, também, né, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando. Eu não pensava estar falando aqui na rádio hoje, né, mas agradeço muito, de tudo de bom coração. Falando também desse encontro, encontro de troca de sementes, né, criolas e de flores também, está aqui a Elisete, que é da cidade de Imerê, trazendo para nós aqui alguma coisa também, cultivando as sementes de flores. Casa que tem flores, sempre está mais colorida, mais bonita, né, Elisete? O que significa para você esse encontro de hoje? Para mim, as flores foram um começo de terapia. Eu comecei a trabalhar com as flores já faz uns três anos mais, porque eu andava bem estressada, cansada, muitos problemas. E eu encontrei nas flores, nas suculentas, uma maneira de deixar o meu estresse de lado e tocar a minha vida mais fácil para frente. E também ela se tornou uma renda extra na família, né, porque a gente sempre vende uma mudinha, uns vasos, uns aranjos de flores, né. E também embeleza muito a nossa propriedade, porque tu acha um tronco, tu vê um tronco lá, ah, essa mudinha de flor vai ficar boa lá. Ah, essa muda, essa suculenta vai ficar legal pendurada. Então, assim, é muito bom para a saúde, para o desestresse e para você trabalhar na tua propriedade. Então, hoje a Cirlei me convidou para estar aqui para falar sobre as suculentas, né, que eu vou dar a palestra para elas sobre ter renda com as suculentas, mas também como terapia, que para mim o começo foi sobre terapia. Hoje, esse encontro com todo esse pessoal aqui, também você conhece outras sementes? Sim, com certeza. E vai ser muito bem, porque vai ter outras mudas de flores, outras mudas de semente. Eu já andei dando umas olhadas ali na mesa, tem sementes que eu quero levar para casa, bem diferentes, né, para pôr na nossa propriedade, porque eu estou querendo fazer uma horta comunitária também lá. Então, vou juntar muitas sementes hoje para levar. E as minhas que eu vou deixar, também quero deixar com muito carinho, para levar em uma muda para cada pessoa que está aqui hoje, para deixar para elas com muito carinho e amor para plantar na propriedade delas. Para as pessoas hoje que não cultivam isso, e o que você tem a dizer para as pessoas a cultivar flores, a embelezar ainda mais, né, a propriedade, a sua casa, onde tem flores, tem vida. É isso aí, onde tem flores, tem vida. Então, eu quero deixar aqui, que busque, vá atrás, arrume, tire o seu tempo. Mãe, mulher, filha, homem, por que não, jovem, tire o seu tempo, planta uma flor, embeleze a sua propriedade, que tudo vai ficar mais bonito. Quando você levantar de manhã e sair, ir para o seu jardim, e ver uma flor florida, vai te deixar feliz. E a pessoa que vira até a tua casa e ver o teu jardim bonito, também vai ficar mais feliz. Acha o seu tempo, porque eu também dizia, não tenho tempo, ah, não tenho mais tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo. Mas você encontra o teu tempo, e você vai saber que para a tua saúde, também vai ser muito bom. São informações para o RBV Agro Repórter Douglas Alves.